A Escola Coração de Manila vai estar atuando em educação há 50 anos. A Escola Coração de Manila vai estar atuando em educação. A Escola Coração de Manila vai estar atuando em educação. A Escola Coração de Manila vai estar atuando em educação. A Escola Coração de Manila vai estar atuando em educação.